Um centro de distribuição dos Correios, na Zona Oeste, ficou uma semana fechado porque estava sem energia elétrica. Olha, mas o problema não foi atraso no pagamento de conta, não. É porque chegaram lá e levaram embora os cabos de energia que alimentavam ali o posto Natália Castro. E as entregas, como ficaram? Pois é, Fachel, falou tudo. Olha, os moradores ali da região da Zona Oeste estão reclamando bastante disso, viu? Isso porque o centro de distribuição, que fica ali em Senador Camará, ficou fechado durante uma semana porque ficou sem luz. E por que ficou sem luz? Porque a fiação, os cabos de energia foram furtados, gente. Bom, os Correios enviaram uma nota explicando essa situação, né? Disse que reforçou o policiamento durante a noite, já repôs, recolocou uma nova fiação. Disse também, realmente, que as encomendas continuam retidas, né? Presas lá no centro de distribuição. E eles só conseguiram liberar as encomendas que eles chamam de mais urgentes, como medicação, medicamento. Aí eles conseguiram fazer um esforço e entregaram essas encomendas aos clientes. Mas o restante continua retido, continua preso no centro de distribuição. Eles mandaram essa nota explicando tudo isso, mas não disseram quando, de fato, vai normalizar esse serviço. Só disse que pretendem normalizar o quanto antes. Mas não falaram uma data, não, Fachel. Olha, Natália, esse aí é só um dos exemplos. A violência não é só o banque-banque chegar lá, atira, me dá a sua carteira. Não é só isso. A violência, ela trava o Estado, trava a sociedade, causa prejuízo. Quer dizer, isso aí, mais um, né? Não tem o que roubar, o cara vai lá e rouba os cabos de energia. E sabe por que rouba? Porque lá no Ferro Velho tem quem compre. Lá no Ferro Velho tem quem compre.